Gente, Nananenê, a loja certa pra você comprar todo o enxoval pro seu bebê, é aquelas roupinhas lindas, muito fofas. Olha a coleção outono e inverno, gente, que fofura esse colete. Tem várias peças lindíssimas, olha essa aqui em tricô, linda, não é mesmo? E o preço super especial. E ainda na Nananenê você encontra móveis à pronta entrega. De repente tá aí com pressa de montar o quarto do bebê ou descobriu uma gravidez tardia, não é mesmo? Venha pra cá que aqui é pronta entrega nos móveis e facilita o pagamento pra você em até 10 vezes nos cartões. Novidades de kits pra berço, lindo, malas maternidade, poltrona de amamentação, banheiras, berços, tudo. E a coleção outono e inverno que eu te disse que tá, ó, um show nananenê? Tabajaras, número 896, telefone 3625 1163. Aqui você faz o enxoval completo e o preço é super especial.